Olá, eu me chamo Leonardo Bezerra, sou professor da Universidade Federal de Ceará. Queremos falar um pouco sobre os procedimentos atuais em cirurgia robótica para reconstrução vaginal. Sabemos que a via abdominal, quer seja ela aberta a laparoscópica ou robótica, tem resultados bem superiores que as demais. A via laparoscópica, ela traz uma taxa de sucesso muito alta, com baixas taxas de complicações e com baixas taxas de reoperações. A sacrocoplexia tem evidência nível 1 para o prolapso avançado, para aquelas pacientes que têm altos graus de recorrência. Entretanto, há que se ponderar o uso da anestesia geral, a posição de Trenelemburg e, obviamente, aquelas pacientes que têm muitas comorbidades, impendido um procedimento mais longo com riscos maiores. Deste modo, além disso, temos também que ponderar que existe uma demanda crescente, mulheres mais idosas com muito mais saúde, com muito mais atividade física, que precisam utilizar uma cirurgia que lhes dê uma boa atividade sexual, porque a maioria delas permanece com atividade sexual, e, sobretudo, diante do grande problema relacionado com as telas vaginais, que fizeram com que a gente perdesse essa opção para reconstrução. Treze trabalhos randomizados desses estudos são estudados e observaram que as taxas de cura são bem elevadas para a via abdominal laparoscópica, principalmente com baixíssimas taxas de erosão, chegando no máximo a 3%. A laparoscopia, apesar dessas grandes vantagens, tem uma taxa de aprendizado, uma curva de aprendizado muito íngreme, você precisando pelo menos de 60 casos para você alcançar um ponto de curva mais seguro e 200 casos consecutivos para que você tenha pelo menos menos de 2.000% de taxa de conversão. Ou seja, a promontificação laparoscópica tem um alto grau de dificuldade. Nós temos que ter amplos conhecimentos da laparoscopia, como os senhores veem, a boa dissecção cirúrgica, o conhecimento das raízes sacrais e o ponto ideal, no promotório ou no saco, para que você faça o procedimento cirúrgico. A cirurgia robótica, portanto, surge como essa possibilidade de você fazer um procedimento mais complexo, de maneira mais ergonômica, com a dissecção mais efetiva, com a visão anatômica mais eficiente, diminuindo esse alto grau de dificuldade. A cirurgia robótica, ela traz a simplificação de tarefas mais complexas numa situação mais ergonômica, permitindo a realização de procedimentos mais difíceis. E nesse primeiro trabalho randomizado feito pelo grupo da Fela Paraíso, no início da curva de aprendizado, em 2011, não observamos muitas diferenças. E aparentemente, devido ao uso de muitas incisões, a cirurgia robótica parece não ter tido muitas vantagens, principalmente relacionando ao custo mais elevado. Nesse outro trabalho, na sequência, mostrou que, ao excluir os custos da cirurgia robótica, ambas tinham gastos semelhantes, e a cirurgia robótica não parecia ter inferioridade em relação à laparoscópica. Entretanto, é importante que a gente observe que os gastos e os custos precisam ser melhor analisados. Existem custos indiretos associados com as perdas ocupacionais, com o estresse e com as lesões associadas, porque nós sabemos que a grande maioria dos cirurgiões laparoscópicos têm lesões associadas. E, ao fazer a revisão, observamos que não há inferioridade na robótica. Existem taxas de cura subjetiva de objetivos semelhantes, com taxas de conversão também muito baixas. E a grande vantagem da robótica, a curva de aprendizado mais curta, você conseguindo, com 10 a 20 cirurgias, ter grandes vantagens no aprendizado. Entretanto, ainda não temos estudos randomizados e controlados que nos deem com solidez informações sobre a melhora da ergonomia, ou a rápida curva de aprendizado, ou se há realmente, verdadeiramente, grandes vantagens na articulação dos instrumentos. O que a gente sabe é que os estudos de curva de aprendizado mostram que essa curva é mais curta, que é mais fácil um cirurgião jovem, com menos habilidade, aprender mais rapidamente a cirurgia robótica, e que o tempo de configuração de robô e o tempo de controle de cirurgia total chega em torno de 26 casos, muito menor do que aqueles 200 casos que a gente viu. Nesse trabalho em particular, observamos que, ao comparar felos com cirurgiões experientes, não há maior número de complicações, nem há maior impacto de recorrência com os felos operando, apesar, obviamente, deles serem mais lentos. Em recentes revisões de temática, observando o compartimento apical, observamos que os trabalhos são muito variados em relação à definição de sucesso, de follow-up, porém, segmentos de até 5 anos são muito satisfatórios, com taxas de cura de até 100%. Como os senhores podem ver, existe uma ampla variabilidade nos tipos de prótese, na profundidade da dissecção vaginal, no tipo de estrutura, na fixação do promotório, peritonização, se há ou não e quais são os tipos de cirurgia simultânea e os tempos de cirurgia. Porém, quando a gente isola os trials randomizados e controlados, vejam, as taxas de recorrência, todas beiram a 0%, um segmento de até 25 meses. E quando a gente vê estudos prospectivos, encontramos que as recorrências são maiores, sim, para o compartimento posterior e apical, entretanto, com taxas que beiram mais ou menos 5%. Nessa recentíssima revisão sistemática de 2021, onde se comparou vários critérios intraoperatórios e pós-operatórios entre a cirurgia robótica e a laparoscopia, observamos que a perda intraoperatória para a robótica é muito melhor, com tempo operatório mais rápido para a laparoscopia, mas com taxas de conversão muito menor para a robótica e complicações intraoperatórias, entretanto, semelhantes. Apesar de você ter mais perda de sangue na cirurgia laparoscópica, não houve diferença de transfusão entre as duas. E o tempo de estadia hospitalar também não foi diferente. Portanto, existem superioridades na robótica, algumas inferioridades na laparoscopia, mas que não parecem fazer tanta diferença. Quando a gente pensa em lesões como lesão vesical, lesão intestinal, lesão ureteral vascular, ambas são semelhantes e as taxas de lesões não têm diferença. Quando pensamos em lesão de tela, todas as duas têm taxas muito baixas, abaixo de 2%. Quando pensamos também em desordem pós-operatória sexual, disfunções anorretais ou complicações em geral, não há diferença, não há inferioridade entre a robótica e a cirurgia laparoscópica. O que mostra que a robótica, dentro da perspectiva de não inferioridade, ela realmente parece ser bastante efetiva. Nesse recente trabalho prospectivo randomizado de um centro único publicado na Urology, observamos que o prolapso de órgãos pélgicos na cirurgia robótica tem excelentes resultados para o compartimento anterior. E, até mesmo, encontrando superioridade quando comparado com a laparoscópica quanto ao ponto C e D. Observem os senhores, uma significância estatística muito importante. Com valores sem nenhuma diferença para o ponto A e para o ponto B, ou seja, para a parede vaginal anterior e posterior. Também não encontramos diferença para a distinção lateral, incontinência urinária, urgência, para a qualidade de vida e para os critérios subjetivos, taxas baixíssimas de aerosão da tela e taxas também muito baixas de complicações quando a gente compara pela escala de clave e dindo. Os fatores de eficácia portanto da promoção de fixação robótica estão, sim, relacionados ao tipo da tela, que tem que ser polipropileno, tem que ser uma tela leve. O fio de fixação, existe uma grande discussão. Em geral, se usam fios permanentes ou absorvidos, estruturas barbadas ou não, não há grande diferença. Porém, sabemos que quando o POP primário, quando o prolapso primário é recorrente, quando é uma cirurgia de recorrência, a taxa de risco de voltar à complicação é maior. Assim como o hiato genital. Sim, quanto maior o hiato genital, se ele não for reduzido na cirurgia inicial, aumenta-se até cinco vezes o risco de falha. Além do estágio pré-operatório, obviamente, quanto maior o estágio pré-operatório, maior o risco de recorrência. Não só de promontos e fixação vivem as cirurgias de robótica. Temos vários estudos sendo feitos com outras técnicas, como a pectopexia. Como os senhores podem ver, na pectopexia, a ideia é que se coloque a prótese, não mais o promotório, fungindo-se, portanto, daquela área de risco vascular maior, que os senhores viram nas figuras anteriores. A ideia, como os veem nessa figura à direita, é de passagem do fio, do ponto, no ligamento pectinho, do lado esquerdo, do lado direito, e com a prótese navegando por sobre das estruturas do ápice. E esse procedimento, talvez, ele venha a trazer resultados no futuro bem próximo, entretanto, no momento, ainda temos poucas publicações na literatura. Quando pensamos em cirurgia robótica, quando pensamos em correção abdominal, não necessariamente pensamos só em uso de prótese. A redução dos ligamentos do pelo sacro, que é a cirurgia sem pelas, como os senhores estão vendo agora nesse procedimento feito com cirurgia robótica, pode ser feito, principalmente naqueles casos de prolapsos menores, prolapsos com gravidade menor, ou até mesmo como prevenção na hora da esterectomia. Como os senhores podem ver, existe uma efetividade grande, importante, interessante, sem necessariamente usar telas em todos os casos. Reduz-se primeiro o ligamento à direita, neste caso, como os senhores podem ver, estamos usando um fio barbado, que facilita muito a nossa estrutura, após reduzir-se pré-guiar o ligamento à direita, participar a fazer o mesmo procedimento do ligamento à esquerda. E a grande vantagem dessa cirurgia é a visualização direta do ureté, como os senhores podem ver, de um lado e do outro, tornando esse procedimento muito superior em termos de segurança ao clássico procedimento vaginal, onde a gente não consegue ter tamanha visão que a cirurgia robótica, que a cirurgia laparoscópica nos fornece. Portanto, a cirurgia robótica, sim, eu acredito que ela esteja realmente dentro de uma técnica de absorção, de disseminação das cirurgias minimamente invasivas. Ora, sabemos que a B abdominal tem melhores resultados, taxas de curas maiores, menos erosão, menos complicação. Então, a gente precisa trazer uma solução mais pragmática para os cirurgiões jovens, que precisam aprender mais rapidamente, com a taxa de, com a curva de aprendizado melhor, e o cirurgião mais velho, que precisa permanecer operando em uma situação ergonômica mais confortável. Entretanto, tudo isso deve ser baseado em uma taxa de custo e seja razoável, sobretudo para nós que vivemos num país do terceiro mundo. Muito obrigado a todos, eu desejo a todos um excelente congresso. Até o próximo ano. E aí, Obrigado.